Música Nosso querido amigo Simbastion no dia 30 de agosto ele manda mensagem dizendo o seguinte queridos amigos e companheiros, Deus os abençoe com a proteção do divino mestre, Jesus eis-nos aqui mais uma vez, não só para esta visita, como também para ter mudado a experiência vivida nesse aprendizado espiritual é em favor de nossos irmãos que já se desvencilharam do corpo físico mas também aos que ainda se encontram com o vestimento carnal amigos, temos observado o quanto tem lutado para que o trabalho não sofra processo de continuidade isto porém não basta consciente de nossa obrigação para com esses irmãozinhos temos verificado o quanto tem sido difícil não só aceitá-los em sua total aprovação e falta de compreensão como também orientá-los para que possam aceitar e converter definitivamente para sua própria melhor espiritual perseverante que somos e conscientizados de nossa obrigação aqui nos propomos e sugerimos em persistir um pouco mais quanto ao trabalho de reeducação desses irmãos necessitados agradecendo-nos através do evangelho de Jesus de nossas experiências acima de tudo de nossa perseverante paciência não queremos aqui de forma alguma ser nenhum mestre ou infalível absolutamente somos aqueles eternos aprendizes dessa infalível doutrina de ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo procurar verificar acima de tudo que todos sem distinção somos espíritos endividados de milênios e que agora através dessa doutrina de Allan Kardec que nos abre o caminho nos mostra o verdadeiro sentido do que foi, do que é e do que será de todas as coisas vidas criadas por Deus e limitamos-nos porém em maiores esclarecimentos pedindo a Deus abençoe-nos e capacite para a continuidade desse tipo de trabalho mediúnico a que nos propomos a realizar do amigo Vicente Sebastião 30 de agosto de 94